Tem uma frase que diz assim Fui criado com pouco, não me ludo com muito Dou valor às coisas simples e isso me faz bem Porque ninguém é o que veste, muito menos o que tem E minha mãe me ensinou com muitos e muitos anos que humildade Você não conquista, você nasce com ela É muito mais fácil o humilde sair de um lugar E deixar saudade do que um arrogante voltar E ser bem acolhido E ser bem acolhido E ser bem acolhido E ser bem acolhido